Olá meus amados, salve Maria Santíssima, valendo São José, hoje é dia 17 de novembro E é muito bom estar aqui partilhando com você o nosso projeto Diário Espiritual da Fé com o livro Pequenas Doses de Fé, Dueto da Canção Nova É muito bom saber que você está aí do outro lado, peço que você deixe o seu like para ajudar e que a gente siga juntos aqui neste projeto Hoje nós vamos continuar o livro Pequenas Doses de Fé, agora com o capítulo 16 Este capítulo se chama Caminhar na Luz com São José Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém Vamos pedir a presença do Divino Espírito Santo Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso, amém São José foi um homem justo e cheio de temor ao Senhor E é este temor a Deus que nos ensina que a vida tem profundo sentido para o homem que crê Mas, e para os incrédulos? Sem fé não há possibilidade de encontrar sentido na vida humana Ela dá significado para tudo o que vivemos É uma luz que nos indica como agir para alcançarmos a vitória Então, a fé é essencial É essencial para todos nós Sem fé não existe vitória Sem fé como que nós vamos suportar? Sem fé como que nós vamos dar conta? A fé em Deus nos ajuda a esperar no Senhor A saber que Ele nos ama, que Ele zela por nós Que Ele cuida das nossas dores, lutas e dificuldades A fé nos aproxima mais de Deus Nós precisamos ter fé A fé ilumina o nosso coração com a luz do Espírito Santo Então, meu amado e minha amada Peçamos ao Senhor Que em meio às trevas, né? Às dificuldades e aos problemas O nosso coração se ilumine de fé Que nós possamos crescer na fé Nós encerramos com a oração final Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nossa Senhora, rogai por nós São José, rogai por nós Jesus, manso e humilde de coração Fazei o nosso coração semelhante ao vosso Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Obrigado meu irmão, minha irmã Você que veio aqui hoje Acompanhar com a gente esse projeto Do Diário Espiritual da Fé Peço que você deixe aí o seu like Compartilhe com outras pessoas o nosso canal E se inscreva aqui Para que você também receba As outras orações e projetos que temos aqui Que Deus te abençoe Acompanhar com a gente